A Zona Norte, as meninas da Fundação Mateus, seguem a preparação para a estreia na Copa Cidade Verde de Futebol Sub-17. O time é berço de talentos da bola na capital. Opa, tem intruso no campo. Correu, parou, olhou para a bola. Será se o cachorro aí foi enviado por um time concorrente para espiar as técnicas de jogo da equipe do São Mateus? Pelo menos ele olhou rapidinho e se mandou. Agora vamos conhecer melhor esse time que tem Gilza como uma das atacantes. Um bom exemplo de que tamanho não é documento. A jogadora tem 1,50m de altura e já é destaque da equipe. Ela entrou no São Mateus neste ano. E olha, não foi fácil chegar até aqui. Por causa do esporte, sofreu muito preconceito. Antigamente eu sofri muito preconceito dos meus colegas, que eles não acreditavam na minha capacidade. E hoje em dia eu posso estar aqui jogando na fundação. E eu posso mostrar para eles que eu posso realizar meus sonhos e posso chegar muito longe. Mas olha só o sorriso da atacante. Bonito de se ver, hein? Será se esse sorriso cativa muita gente por aí? Até agora cativou muito. É impressionante como em cada campo que a gente entra, para falar das meninas que participam da competição, tem sempre histórias envolvendo alegria, emoção, luta, força de vontade. Mas as histórias de hoje não encerram por aqui não. Tá vendo o olhinho da Angélica brilhado? É amor pelo futebol. Eu me apaixonei pelo futebol de uma forma que eu nunca imaginei. Ninguém hoje em dia deve desistir dos seus sonhos, porque é muito difícil você conquistar aquilo que você quer. Mas e o que esperar da Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17? A gente conseguiu passar, primeira, segunda, terceira fase. Os treinos aqui seguem com força total. As meninas do São Mateus estão no grupo 5 e entram em campo pela primeira vez no dia 26 de outubro contra o Fluminense e dia 3 de novembro enfrentam o São Paulo na última partida da primeira fase. A gente tá tentando encaixar o time pra jogar bem também, né? Temos algumas meninas boas e acho que vamos fazer uma boa campanha. E desse time já saiu gente que se destaca por aí, como é o caso da Júlia Beatriz. Ela joga no Iranduba, no estado do Amazonas, e recentemente ganhou em Buenos Aires, na Argentina, a Liga Sul-Americana Sub-19. E pra finalizar, sabe o que também chamou a atenção de nossa equipe no local de treino do São Mateus? Liso, crespo ou ondulado, o importante é saber que elas também têm estilo e estão preparadas para entrar em campo, também com muita simpatia. Que legal! Olha, amanhã tem Tiradente e Biro Esportes a partir das 5 horas da tarde na Copa Cidade... A partir das 6 horas da tarde na Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17 no Lindolfo Monteiro. Jogos de sábado você viu aí na reportagem do Christian. Portões abertos para todo mundo valorizar o futebol de base das meninas do Piauí. E aí